Quem tá barulhando tudo é Gorila Funk, entendeu? Não tenta não, que eles tão na pista, caralho R.N.O.P. Fereciada, quando passa tu quebra o pescoço Ela é daquelas que deixa o tubo, manda que louva É bola desse jeito, tu vai me provocar Então prepara, menina, que eu vou te botar Gorila Funk convocou pra brotar numa revoada Sete tá formado, só as garotas sampações Joga a bunda, saliente, vai numa louca, se acaba Vai que que não para, vai sentir não para Esse setem volvente, entrou em tu mente Pará, sente, mueva, sente, não é bom Toma, toma safada, toma, toma pressão Senta, senta gostosa, toma, toma encurradão Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete, quero fuder todo dia Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete, quero fuder todo dia Então bota, vai, vai, bota, bota, vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada com botada Novinha safada Vai, não breca não Deixa fluir, aumenta o som E vai segurar na pancada Bandida toda produzida, hoje ela tá pro crime Ela joga na base pra entrar pro time Só jogadora, cara jogando pro sile É só socada, brava tipo o Biso Chile Ela quer socada, quer bichão no cabelo Tapa na rave que é mais socada Beijo na boca, tapa na cara que é mais socada Menina safada, quer ficar molhada Vem pra caixa d'água Esse ciente envolvente, já entrou em tu mente Parassem que mueva-se sem nação Toma, toma safada, toma, toma pressão Senta, senta gostosa, toma, toma empurradão Quero botada na bucetinha Quero surrar de macete, quero fuder todo dia Então bota, vai, vai, bota, bota, vai Então bota, vai, vai, bota, bota, vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Não via safada Vai tomar botada, 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 vai Vai tomar sacada, socada, socada, vai Vai tomar botada, botada, botada com socada Não via safada Ah, 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 ah Obrigado.